Novo Planeta dos Macacos Sim, isso mesmo que você ouviu, vai sair o novo filme do Planeta dos Macacos O último filme foi lançado lá em 2017 Mas só que agora vai lançar um novo E o nome vai ser Reino dos Macacos Mas a gente não tem informações sobre o filme A gravação do filme vai começar em novembro E vai ser lançado em 2024 Eu acho que esse filme vai ser o último Planeta dos Macacos Eu só acho, eu não tô falando que vai ser Então, se eu tiver mais informações, eu trago aqui pra vocês Mas e aí, você tá doido pra ver esse filme?